Achou que eu ia dar moleza, né? Terça-feira estou eu aqui de novo para o nosso projeto Agachando com a Carol Borba. Quem não sabe do que se trata, tem aqui o link para você ver o primeiro vídeo, o vídeo de explicação, para você poder participar com a gente. São 100 agachamentos por dia durante um mês para levantar o bumbum, empinar o bumbum, tonificar as pernas. Está junto? Seguinte, a explicaçãozinha está aqui nesse link, mas se você estiver começando agora, Carol, estou começando agora, eu quero participar desse projeto, mas esse projeto já foi, como é que eu faço? O vídeo número 1 está aqui, ouve, vê a explicação, e depois vem para o vídeo número 1, aí você começa do vídeo número 1. O projeto está rolando aqui no YouTube e no Instagram também. Meu Instagram é arroba carolborba1. Também vou deixar escrito aqui embaixo para você poder me acompanhar por lá. Lá a gente vai fazer as lives. Por que no Instagram, Carol, e não aqui no YouTube? Porque no Instagram a gente tem a possibilidade de participar das lives juntos. Então metade da tela pode ficar você e metade da tela eu, tá? Por isso que eu resolvi fazer por lá e por aqui. Mas vou postar aqui também para vocês que não estiverem me acompanhando por lá. Fechou? Então, ó, seguinte. O de ontem, gente, eu sei que ele foi pesado, eu fiquei com as pernas bamba, eu sei que você ficou também. Então o de hoje vai ser um pouquinho mais simples. A gente vai usar a cadeira ou o banco, como a gente usou ontem, tá? Só que ontem a gente apoiou o pé em cima, né? Hoje você vai bater o bumbum, ó que delícia. Você se posiciona na frente do banco, ó, aqui tem um banco, tá vendo? Você vai se posicionar na frente do banco ou da cadeira, vai agachar, encostar a beiradinha do bumbum e voltar. Pra que isso? Porque eu sei que muitas pessoas não conseguem agachar tanto, tá? Fazem assim, ó, tipo, muito curtinho. Então quando você tem um banco ali, ele te dá uma certa segurança. Você fala assim, bom, já o banquinho tá ali, não vou cair. Então arrebita o bumbum, encosta e volta. Fechou? Então são 100, sem pausa. E se você precisar de uma opção, é só não encostar o bumbum no banco. Daí vai ficar mais leve. Prepara, a minha galera vai me ajudar a contar aqui pra eu poder conversar com vocês. Levanta o peito, ponta dos pés pra frente, os pés posicionados na largura do seu quadril. Joga o bumbum pra trás, 3, 2, 1, valendo. Desce uma e volta. Opa, tô longe. 2, 3, 4, quando sobe estica toda a perna, 5, ó, estica, 6, abre o peito, 7, 8, 9, continua, manda ver. Estamos contando aqui pra você, tá? A mão pode vir na coxa? Toda vez eu falo que não. E por que que não? Porque senão você vai empurrar. Não quero que você empurre, eu quero que você pense na musculatura que você tá trabalhando. Que é a coxa, bumbum, parte interna, tá? Aqui essa parte da frente. E quando você sobe e estica toda a perna, ó, e faz isso aqui, você consegue contrair até essa parte superior. Aqui do seu quadríceps, do músculo da coxa mesmo, tá? Então desce e volta. Desce e volta. É importante você arrebitar o bumbum pra trás. Não deixa a coluna arredondada, tá? O que que é coluna arredondada? É isso aqui, ó, é falta de postura. Pensa na postura. A postura é primordial pra segurança do exercício. Nossa, gente, tô cansada já. Desculpa. Garganta já tá seca. Fica aí. Vai e volta. Também não paro de falar, né? Garganta seca. Fica aí mais um pouquinho. Hora que der 50 eu aviso vocês, tá? Hora que a gente estiver na metade. A proposta é você não parar no meio. A proposta é você continuar fazendo opção se você precisar. Opção mais leve. Tá vendo que eu tô batendo o bumbum, ó? Eu tô encostando o bumbum. Eu não tô sentando e relaxando no banco atrás. Eu tô batendo o bumbum. Foi 50, gente. Continua. Eu encosto o bumbum só pra falar assim, ó. Deu. É até aí que você vai. Mas não é pra sentar, é ficar. Vai firme. Metade já foi. Mais. Vem. E pensa no músculo. Pensa em empurrar o chão. Ó. Essa parte aqui, ó. Ao lado do joelho, ao redor do joelho. Essa musculatura sustenta seu joelho. Então, fazendo com segurança, você vai ainda preservar suas articulações. Gente, tá um sol aqui. Fazendo sol, cansa mais. Desce. E ó, desceu. E não sentiu que o bumbum deu aquela raspadinha no banco? Tá descendo pouco. Tem que raspar lá. Importante que a sua cadeira e o seu banco sejam firmes também. Porque vai que você encosta, a cadeira vira. Então, deixa a cadeira bem firme, tá? Mais um tiquinho aí. Não desiste. Não me deixa. Pensa que o de ontem foi muito pior. O de hoje tá, ó, mamão com açúcar. Fica, gente. Força. É projeto pra você chegar nesse verão com as pernas em dia. Podendo colocar shortinho. Podendo usar um vestido branco no final do ano. Faltam dez. Nígia acabou de me avisar. Nove. Continua. Oito. Sete. Continua. Seis. Ai, ai, ai. Cinco. Uh. Quatro. Três. Dois. Última. Ai, que delícia. Missão cumprida. Gente do céu. Você tem que voltar esse vídeo? Não, esse vídeo você não tem que voltar. Mas tem outros no nosso canal que você pode combinar pra completar o seu treino. Completa seu treino fazendo treino de abdominal. Ou então, se você ainda não viu os primeiros, você pode olhar aqui e seguir os primeiros vídeos do nosso projeto, tá? Mas com foco, com determinação sempre. Look lindo da loja Karol Borba. Vou deixar aqui também o link da loja pra vocês e vou deixar também o Instagram da loja pra vocês seguirem. E se quiser o meu programa de treinos completo, o Power Hit ou o Power Combat, também vou deixar o link aqui. Espero vocês amanhã. Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho